Ariara É o Zé Bete Que não sofre por alguém Manhê Alô Zé Bete Zé Bete É o Zé Bete, acerte seu relógio, acerte seu relógio São 5 horas mais 11 minutos, 5 e 11 Bom dia, seu Zé Bete Larinha, bom dia meu amorzinho, bom dia pra você Bom dia pra mamãe, papai, pra toda a tua família Viu meu amorzinho O Zé Bete, que dia é hoje? Hoje é dia de ficar fazendo brincadeirinha Você vai lá na escola e você fala assim Ah, sabe o que aconteceu? E ele diz Primeiro de abril, primeiro de abril de 2024 Será que tem aula hoje, seu Zé Bete? Tem sim, viu? Não adianta mentir pra mamãe, hein? Vai chegar pra mamãe e falar Manhê, manhê, não tem aula Primeiro de abril Tem aula sim, pode se aprontar, pode ir pra escola Porque depois não adianta mentir pra ninguém não, viu meu amor? Quero ir no banheiro, seu Zé Bete Então vai, vai lá no banheiro, tudo certinho Depois já se prepara pra ir pra escola, tá bom? Daqui a pouquinho a peru escolar tá buzinando aí no portão, tá bom meu amor? Um beijo, seu Zé Bete Beijo E aí o Benhê vai acordar, o Benhê Mas vamos acordar o nosso Benhê? Benhê! Alô, bom dia, tá deu bom? Ô, seu Zé Bete, bom dia Presente professor Presente mestre Estou presente aqui pra mais uma aula de comunicação vibrante Imagina, imagina De transformar o simples numa coisa sofisticada É verdade, é verdade Gente, aqui na Rádio Bande Fêmea Essa rádio do seu jeito São nove anos em primeiro lugar, gente E junto com a gente, você, o nosso carinho do ouvinte O ouvinte, que onde quer que ele esteja, ele está junto com a banda E sintonizou a rádio, tá junto com a gente, né, Tadeu? É isso aí, seu Zé Bete Já vão jogar água nos gordos daqui a pouquinho Então se prepara pra mandar mensagem aqui 1137431313 E aí você fala o teu nome e diz em quem você quer jogar água Pra acordar o gordo e a gorda O senhor tá bem, seu Zé Bete? Tudo bom, graças a Deus A gente tá tocando a nossa vida, né Com saúde, que é o que importa Pra gente poder levantar cedinho Eu acordo cedinho Vou falar uma coisa pra você Eu acordo cedinho, já vejo meus bichinhos, né Você não tem alguma mania de idoso? Idoso acorda muito cedo, né Às vezes pra recalçada Ou pra lavar louça Você tem uma mania de idoso? Minha mania, minha mania, primeiro lugar, Tadeu Há muitos anos atrás, né A gente vai ficando velhinho A gente vai ficando velhinho E começa aquelas coisas de idoso, né Então Eu coloquei o apelido no meu Coloquei o apelido no meu Que apelido que o senhor colocou? Pinga mijo Apolinário ri Apolinário ri Você também tem pinga mijo Viu, apolinário? É Você tem também E é porque A gente tem que levantar correndo, né É verdade É, a torneira Mas você sabe, é igual a gente fala, né O negócio é igual uma torneirinha, né É verdade A gente quando tá novo A borrachinha da torneira tá novinha, né Não pinga, nada Você aperta a torneirinha, ela fecha Eu ainda consigo, seu Zibete Eu tô na cama A cama tá muito gostosa Mas eu tô com vontade de ir no banheiro fazer xixi Eu ainda consigo ficar um pouquinho Falar, não, a cama tá tão gostosa É gostosa, é verdade Mas tem hora que não pode segurar muito, né, seu Zibete Não pode Começa a doer a bexiga, né Então Aí eu levanto, vou lá Já deixo o meu pinga mijo normal Faço minhas necessidades Ali, tá deu rir também Entendi, seu Zibete Entendi E aí, tem maneira de fazer o cafezinho, né Ah, tem que ter, né, seu Zibete É, cafezinho Eu ainda Lá, não vou falar que não Olha lá Eu ainda tenho Eu mantenho ainda a minha tradição Que é aquele O cafezinho coado no bule No bule e no coador de pano Bom demais Você olha assim em cima da pia Tem um preguinho onde eu coloco Com o coador de pano pendurado Ai, muito clássico Eu lembro de como era o da minha mãe Tinha um cabo investido em plástico Azul Isso, isso, isso Era muito bom É porque é feito A armação dele é de arame, né É E aí eles colocam um plastiquinho azul Um caninho Que é pra Que é pra Cobrir o arame E aí Você pega Lava daquela torcida Ele fica com o fundinho torcido É verdade, lindô É isso mesmo, seu Zebete É isso mesmo Coisas boas Faz o cafezinho cheiroso Gostoso Aquele aroma bom Bom demais, seu Zebete Bom demais Vamos jogar água no gordo Vamos jogar água no gordo Alô, alô Meu querido ouvinte Meu irmãozinho Tá ouvindo nós agora Programando o Zebete Na Band Band Bom Dia Vamos jogar água nas pessoas Acordar todo mundo Olha a hora Olha a hora Olha a hora Cinco e dezesseis Alô Seu Zebete Ele é o mar de Jesus Falou Bom dia, turma Joga água na minha mulher A Michele Olha só, hein A Michele tá dormindo ainda Michele Michele Vamos jogar um bar de d'água Nela, Tadeu Acorda, Mi Acorda Água na Mi Vamos lá Eita, nós Quem mais tá com a gente? Seu Zebete Oi Joga água no meu Pinga-mijo também Que essa noite Me deixou na mão Filha da mãe Acontece, viu? Bom dia Olha lá Apolinário ri Apolinário ri Vamos jogar água então nele Olha lá Lava o pinga-mijo Leva o pinga-mijo Deixa ele na mão Acontece, viu gente Acontece Acontece Sendo que isso é natural Isso é normal Mas conversa com ele Conversa Troca uma ideia com ele Faz o seguinte Quando você for no banheiro Não põe a mão Não dê a mão pra ele Bom dia, Tadeu Bom dia Bom dia, senhor Zebete Bom dia, bom dia É Nelson da Casa Verde Tá bom? Gostaria aí de jogar água na minha esposa Silvana Ela tá dormindo, mas tá com o rádio ligado, hein? Dá uns gritos e acorda ela lá Bom dia Deus abençoe a todos aí Alô, psiu Benhê 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 Bate lá Chama a Silvana pra lá Ó, psiu Vamos acordar Olha a hora Olha a hora Olha a hora Joga água nela Água nela, senhor Zebete Água nela Bom dia Seu Zebete Oi Joga água nas professoras da minha escola E avisa que o feriado acabou Que hoje a aula é normal Beijo Vivi de Mauá Vivi de Mauá Também tá com frigo Sim, Vivi Mas vamos jogar água nas professoras Alô, alô A todas as professoras desse nosso país Professoras que vão ensinar O famoso Beabá Ensina as crianças, né? Não tá fácil hoje Não tá fácil ser professor hoje não Mas joga água Joga água Já acorda, Tadeu eles Aê Boa, boa Zebete, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, pessoal da Band Joga água nos gatos Obrigaram tanto que quebrou a tele Ele caiu dentro de casa Quatro horas da manhã Tinha que apertar a briga de gato Dentro de casa E não, não tá dado Imagina Apolinário, não ri, não ri Não ri Que susto, cara É, você já viu o gato brigando É uma loucura, né, lindô? E aí, o que que acontece? Eles começam a brigar Aí na hora que eles se embolam Ixi, Maria Na hora que se embola É uma loucura Quebraram a telha dele Então, joga água nos gatos, Tadeu Joga água neles Pronto Ah, agora os gatinhos, seu Zebete Mais um aqui E daqui a pouco tem propaganda E o modão, hein? Modão, esse modão sertanejo Programa do Zebete Hoje tem um bailão do Zebete Viu, gente? Alô, meu irmãozinho Alô, pessoal da Construção Civil Daqui a pouquinho O busão do Zebete Tá passando pra pegar vocês Pra gente ir pro bailão Tá bom? Bom dia, bom dia Bom dia, Tadeu Bom dia Bom dia, meu irmão Oi Seja bem-vindo de volta, meu querido Olha Bom pra dengue mesmo Óleo de calabresa, hein? Aproveita Anderson aqui de Itaquera Um abraço Patrocinador do nosso Eli, viu? Viu, seu Zebete? É verdade Então depois aí O Eli Lembrar de passar o óleo de calabresa Aí no nosso querido Que tá com dengue, né, gente? É isso aí, seu Zebete Vamos jogar água Jogar água Jogar água Falou Seu Zebete Vamos faturar E depois a gente vai Pro modão Tadeu Tadeu Oi, seu Zebete Desculpa Eu tava aqui pensando Na morte da bezerra Esse é o modo de falar Lá na roça, né? É o modo de falar Na roça Pensando na morte da bezerra E aí eu tava lembrando Do tempo que eu era jovem Do tempo que eu ficava Brincadeiras de primeiro de abril Ah, e era muito bom Nas pegadinhas, né? Nas pegadinhas Primeiro de abril Hoje em dia o pessoal Nem brinca mais também Não tem problema Mas eu lembro que uma vez Eu cheguei pra minha mãe Eu falei Mãe, eu não quero ir pra escola Tô doente Tô doente Aí minha mãe, tadinha Não acreditou em mim E aí não me mandou pra escola Tá, viu? É verdade Você não falou com remorso não, Seu Zebete? Não, remorso não Fiquei roxo Porque ela me deu uma surra Não ri, Apolinário Não ri Olha a hora Olha a hora Olha a hora 5 e 21 Gente A gente vai faturar Naquele nosso esquema Do intervalo E depois do intervalo Tem o modão sertanejo A gente vai cantar A gente vai lembrar A música do passado Aqui, tá bom? Tadeu? Tá pronto A propaganda? Tá pronta, Seu Zebete Então vamos faturar E voltemos já Primavera 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 Sou a menina Primavera Meu papel é trazer a vocês O papel, o papel Primavera Primavera é super bacia Primavera, papel, primavera Olha aí gente No oferecimento dos papéis higiênicos Primavera Ele limpa e lixa Já ajeitei Aô Bailão sertanejo É band Paineira velha Abandonada Lá na estrada Do meu sertão Aô Tem uma história Do meu passado Que está guardada No coração É band E conheci E eras pequena Em meio ao mato Onde nascer Aô E todas as tardes Eu te lembro E assim depressa Você crescer Passarei Pode dar um sertanejo Na band É o som da terra Aqui você ouve Aqui você se encanta É band Paineira velha Na tua sombra Com minha amada Fui tão feliz Olhando as flores Que você dava Mas o destino Assim não quis Aô Valdão bonito E uma tarde Você murchou Meus passarinhos Valdinhos Emudeceram E no seu tronco Só encontrei O nome dela Ela é um adeus É band É band o quê? É só rádio Do seu jeito Canta Os pássaros Mais mais o terreiro E o meu ranchinho Se cor cobrir Aô Coisa boa demais A sua casca Cresceu de novo E o nome dela Também sumiu Modão Modão Zetanejo Aqui na Banda FM Canta Canarinho Paineira velha Fiel amiga Nossos destinos São sempre iguais Que bonito Se estou contente Você floresce Quando eu padeço Suas flores Aô Que gostoso Gente Nós temos juntos Paineira velha Vamos morrer Nesta união De vossos galhos Quero uma cruz De sua madeira Quero um caixão É o botão Sertã Aô Bom demais Como é bom Gente Como é gostoso Bom demais Gente Fala a verdade Como é bom relembrar Não é verdade Tadeu Eu viajei aqui Eu viajei Eu estava em outro lugar Você viajou Você estava usando Trógico? Não Ah não Ah entendi Apolinário ri Apolinário ri Gente Gente Trenzinho da vida Está partindo Meu vagão Está aqui Aqui Eu aqui no vagão Cuidado Prepare sua vida Viva Curta Porque o vagãozinho Da vida Um dia ele te pega Também Não tem jeito É o trem da vida Gente Beijo no coração Do voo Tchau gente Um beijo Seu Zebete Vai com Deus Seu Zebete Obrigado Obrigado por esse presente Olha lá Olha lá Poder viajar no tempo Obrigado Olha lá o tremzinho Emerson França Produções Artísticas Deixa passar Deixa passar Deixa passar Deixa passar Deixa passar Deixa passar Deixa passar